Música Superior Tribunal de Justiça nega pedido de prisão domiciliar para mãe acusada de traficar drogas dentro da própria casa. A ré foi presa em flagrante com 23 embalagens de maconha e mais 23 recipientes de crack na residência onde morava e denunciada por associação criminosa e tráfico de drogas, o que foi aceito pelo Tribunal de Justiça do Paraná. A defesa entrou com uma ação em habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça pedindo a concessão da prisão domiciliar baseada na decisão do Supremo Tribunal Federal que garantiu benefício para gestantes, mães de crianças de até 12 anos de idade ou deficientes. Segundo a alegação apresentada, essa seria uma determinação a ser cumprida por todos os tribunais. Mas na decisão citada pela defesa, os ministros do STF ressalvaram que a conversão da prisão preventiva em domiciliar pode ser negada pelo juiz em casos de crimes cometidos pelas mães com violência ou grave ameaça contra os próprios filhos ou em situações excepcionais devidamente fundamentadas. Ao decidir o pedido de eliminar em habeas corpus, a presidente do Superior Tribunal de Justiça, a ministra Laurita Vaz, destacou que o fato das drogas terem sido encontradas exatamente na residência onde a criança mora, coloca em perigo o bem-estar da menor e vai na contramão do entendimento do Supremo Tribunal Federal. Para a conselheira dos direitos da criança e do adolescente do Distrito Federal, Patrícia Mello, o convívio com os usuários de droga expõe a criança aos riscos de violência cometido tanto pela mãe quanto por outros frequentadores da casa. Pula uma etapa da vida da criança. Quando ela tem acesso a uma pessoa que é usuária de droga e essa pessoa tem um certo grau de dependência química, essa pessoa pode ter uma violência psicológica, uma violência física, uma violência sexual, essa criança pode sofrer tudo isso, ou por parte desse familiar que é dependente, ou por parte das pessoas que frequentam essa casa. Essa interferência da justiça e de órgãos do sistema de garantia de direitos vem nessa lógica, de garantir que todos os direitos dessa criança e desse adolescente sejam assegurados por esse familiar, que a articulação das políticas públicas aconteça para que a gente, de fato, também proteja essa família, para que essa família proteja essa criança. Ao negar o pedido, a ministra Laurita Vaz ressaltou que não foi demonstrada que a presença da mãe seja imprescindível para os cuidados da filha menor. O mérito do habeas corpus ainda será analisado pela sexta turma. Então eu...